Resolver mexer nessa história Com certeza eles foram Um tipo muito grande que a gente queria Porque a gente sentia essa vontade Uma parte deles Porque é um amor demais De uma galera que era de nem de tamanho Com noção do tamanho, sabe? Quanta gente, quantas pessoas São fãs de liêncio É muito legal Um amor muito puro, muito grande Que eu sinto Que toca no coração Tudo que eu tenho de memória Dos nossos fãs Enviados Pelo interior do Brasil É sempre um monte De loucura, saca? Eu acho que eles foram uma parte Integrante Esse show é tão bem pra gente Mas ele é muito gostoso Os nossos fãs parece que nunca se desligaram Nessa história desse show Eles sempre ficaram com aquela vontade E ela tente ter de volta aquilo Que fez parte da vida delas É muito emocionante falar disso É uma maneira de agradecer Esse carinho todo E a gente só tocou fazer Justamente porque A gente via que as pessoas querem muito Porque tinha um motivo a mais Pra gente fazer isso E tinha um propósito a mais grande Que era a cabeça Essa sensação de olho É isso que me torna possível Eu realizo esse sonho De novo De novo De novo E ter esse carinho em troca Eu só posso fazer ideia Da emoção Que está sendo esse momento Aí no coração dessa galera E no meu coração Porque é um coração muito bom Porque é um coração meu Eu sou muito grato Vocês me fazem muito feliz E agora eu estou chorando Tudo show A gente pode exercer como profissão Aquilo que era a nossa brincadeira favorita de infância E aí quando cheguei no momento Em que a gente começou Fazer uma música Individual Que vocês souberam Que eu quero fazer E aí Vocês me doaram de novo Então O que mais que você tem Essa história está toda uma camada Agora mais do que nunca É só gratidão É só gratidão Obrigado Obrigado Esse duro, duro, duro Aqui dentro Que faz duro, duro Quando você passa E o olhar decora Cada movimento Até seus olhos